E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening Final do episódio passado nós destruímos o clã que tava aqui embaixo né Um monte de coisas aconteceram entre nós e os outros vizinhos aqui Por enquanto nós temos aliados ao norte, mas o clã, o Esugi, ele tá descendo aqui Putaço, pra poder tomar os territórios do clã Ashina E eu não sei se eu vou ser capaz de destruir o clã Ashina antes Talvez eu devesse tomar esse castelo aqui ó Sukagawa Castle Pra impedir o clã, o Esugi, de descer aqui Se eu impedisse ele de descer, isso seria muito legal pra nós Eu tenho uma missão de arrasar aqui, mas eu tô sem labor Sabe o que eu acho que eu vou fazer galera? Em política Eu acho que eu vou pegar Descretionary Power Mesmo que isso vá tirar minha grana Porque eu tenho um cara que eu posso colocar Eu vou pegar Descretionary Power, sem medo, vamos lá Por um motivo Eu tenho um cara que eu posso colocar Pra poder diminuir o custo do Descretionary Power Que é esse cara Cadê? Esse cara aqui ó Eu posso colocar esse maluco aqui pra diminuir o custo da Do talento Descretionary Power E eu vou tirar esse cara aqui Quando tiver Dragoon, Cavalaria e Mosquete dá mais dano Eu vou deixar ele porque eu acho que eu tenho Cavalaria e Mosquete nos lugares corretos Beleza, vamos deixar esse velho aqui Que aí, ah lá, 120 A gente vai ativar o Descretionary Power E vai ter um custo muito menor Muito menor Bom, vamos avançar aqui Eu não tenho labor Eu vou recuperar com a política que eu pesquisar Pesquisei Easy Commerce Nosso dinheiro aumentou Agora menos 84 A missão da mulher falhou Droga A missão da mulher falhou na hora de incitar ali, né? Tá, vamos vir aqui Vamos colocar ela aqui nessa região aqui Ela tem Management Ela ajuda a gente a governar melhor aqui Eu posso arrasar ali Mas sobrou um de labor Talvez seja interessante arrasar aquele castelo ali Vamos arrasar o castelo dos Wezugi ali em cima Hum, será que eu deveria tomar esse castelo aqui dos caras? Esses malucos não vão sair pra lutar nunca, né? Do clã Ashina Os traidores Eu acho que o certo seria eu atacar o castelo deles aqui, ó Com o Date Masamune Eu acho que seria... Deixa eu ver aqui Seria muito mais fácil atacar esses caras aqui A gente tem muito mais força do que eles Não vou ficar nem fazendo, é... Fazendo... Preparo nenhum Vou só atacar, vamos lá Deixa eu ver 500 soldados Ahn... 600 soldados Vamos indo devagar aqui Eu acho que eu consigo derrotar todo mundo que tem do outro lado E depois mandar um pouquinho de gente junto Ahn... A nossa aliança com o Mogam me inspirou Vou estender a aliança com eles Pronto O clã Mogam... Ah lá, consegui O dinheiro voltou O dinheiro da política que a gente tinha na política voltou Ahn... Destruir o castelo dos caras Eu não vou ajudar o meu inimigo a destruir o castelo do... Do... Do meu inimigo, não Eu vou deixar ele se matando ali Quanto mais tempo demorar, melhor pra mim Quanto mais tempo o cara levar Pra conseguir destruir o castelo do meu inimigo Melhor pra mim Então eu não vou ficar preocupado com isso, não Eu preciso recuperar meu labor o mais rápido possível Pra poder fazer as coisas Vamos lá Até agora não apareceu nenhum hearsay A missão do cara falhou Caramba, hein Ahn... Vamos vir aqui Vamos fazer uma cover de ops aqui Ahn... Não dá Droga, tudo dojo labor Caramba Ahn... Tem alguém do clã Date Onami Date Deixa eu ver os oficiais Ahn... Ah lá Um samurai Uma menina Hum... Tem uns caras aqui que podem ser úteis pro nosso clã Deixa eu ver um negócio Parente Ah, ela é filha do Haru Munedate Hum... Ok Haru Munedate tá no meu clã Eu não sei se o Haru Munedate tá no meu clã Deixa eu ver Acho que ele tá em outro clã Não tá no meu É, ele não tá no meu clã O Haru Munedate provavelmente tá em outro clã É um parente meu Mas ele não tá aqui Beleza Aê Conseguimos de volta Ha 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 Todo o Discretionary Power Conseguimos de volta Vamos vir aqui agora Eu fiz trade em tal Não fiz Vamos fazer canal de irrigação Perfeito Agora eu vou poder fazer as construções aqui Que vão ajudar a nossa cidadezinha Vamos vir aqui em develop Vamos pegar uma feira Vou começar a gastar isso aqui, cara Hum... Eu posso fazer um mercado aqui? Eu até posso Mas eu preciso de grana Vamos começar a comprar todas as feiras aqui Pra acelerar o processo Dois, dois, dois Já tá tudo clear Então eu vou guardar o dinheiro pra fazer mercado Não vou ficar comprando feira, não Opa, missão de extração Será que dá? Será que dá pra extrair um cara aqui? Antes do castelo ser destruído? Vamos tentar Well laid plans Esse oficial meu Ele tem uma habilidade De fazer os planos Serem bem sucedidos Beleza A gente tá fazendo blockade O Castle Rage Tá fazendo um estrago da porra aqui Os caras tão capturando Nossa, os inimigos ali Vão ser completamente destruídos ali É a capital do clã Deixa eu ver aqui Oficiais Nossa, tá todo mundo ali, cara Eu queria muito esses caras pra mim Eu queria muito ter esses caras no meu exército, né? Parentes, olha lá O Morioshi foi o cara que matou o nosso pai, né? Foi o cara que matou o pai do Mazamune Quer dizer, o cara que sequestrou o pai do Mazamune, né? Tá todo mundo aqui, ó O clã dele vai ser destruído logo, logo Não tem nada que eu possa fazer Nothing I can do for ya Aqui o inimigo vai ter que sair pra me enfrentar Ele não vai ter escolha Hum, eu podia pedir ajuda desse clã aqui, não podia? Deixa eu ver Negociar Reforços Reforços Me ajuda aqui No castelo E vizinho aqui, meu primo Meu vizinhozinho Ahn Vamos lá Aê Não preciso nem do meu exército secundário aqui Ok Fizemos aqui a irrigação Agora a gente ganha muito mais comida Esses caras tão indo pra... Nossa, esses caras tão Ocupando todo o território aqui, esse clã Já, já eu vou ter dificuldade com esse clã aqui Muita dificuldade Ahn Vamos vir aqui Aqui ele tá fazendo o que, exatamente? Pegando a fazenda Aqui eu vou fazer... Eu queria fazer um mercado aqui Falta dinheiro Droga Vou ter que esperar mais um pouco Vender comida não vai rolar Porque os caras tão fazendo as tropas aqui Vender comida só é bom quando a gente já tiver... Um exército cheio em pelo menos uma cidade Ah lá, os caras tão recuando aqui, ó O que que tá acontecendo aqui, ó? O carcelo vai cair Não vou conseguir extrair o cara, não Ah lá, conseguimos Conseguimos, conseguimos, conseguimos Caramba Antes do carcelo cair, mano Caramba Isso que eu chamo de um plano perfeito, hein? Antes do carcelo cair A gente persuadiu o cara a se juntar a gente Deixa eu vim aqui Ahn... Civil Vão vim aqui Vão colocar esse cara pra trabalhar aqui Devotion Devotion Perfeito Ahn... Putz, eu acho que o cara que a gente pegou Não é esse cara, não Ah, esse aqui, ó O Uchi Esse maluco aqui Ele tem gunnery Ele é bom Deixa eu ver aqui Ele tem gunnery Ahn... Pera aí Esse cara tá marchando No county available given castle domain Não entendi Ah, não tem como mudar nada Ok Beleza, esse cara tá marchando Beleza, por enquanto não dá pra mexer em nada Esse castelo aqui já é do clã Uesugi Agora eu tenho eles como vizinhos aqui Ferrou 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 pra um pouquinho Um pouquinho só A gente vai ter que começar expulsando os Uesugi Dessa região aqui Tomando esses dois castelos aqui Opa, batalha Bora, batalha, maluco Acabar com esse maluco de uma vez Foi mal, cara Seu pai matou o meu Sequestrou o meu pai Eu vou ter que te destruir aqui, cara Não é justo com você Você é É só um rapazinho Mas eu vou ter que te matar Foi mal Direto pra cá Eu tenho o Dragoon, né Eu tenho seis de dano de mosqueta Nossa, eu vou dar um dano do cacete aqui Vamos lá Vamos ver o dano Morreu Morreu Caralho 20 kills, mano Evaporou Cacete, Mazamune Evaporou, maluco Não perdi nenhum soldado, cara O cara evaporou, bicho O cara virou pó, galera O menino virou pó Alá, conseguimos O castelo é nosso O clã China foi aniquilado Ah, tá todo mundo aqui Ah lá, ele vai virar meu retainer O Daimyo deles A menina não vai aceitar Porra, meu parente não vai querer aceitar Tchau Tchau Vai embora Nossa, consegui muita gente, cara Retorna pra casa Não precisa mais lutar Agora, quem eu vou colocar como líder desse castelo aqui Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver O próprio líder não dá O próprio garoto, né Ah, esse velho aqui Acho que seria o melhor Eloquência Impregnable Deixa eu ver Ah, esse cara poderia ser um bom landholder, né Isso aumentaria a lealdade dele, inclusive Hum Vamos colocar esse cara aqui Isso vai aumentar a lealdade dele, acredito eu Vamos colocar o garoto aqui Tomara que ele não me traia Vou ficar muito triste se ele me trair Não tem muito o que fazer aqui Ah, esse cara é tudo do exército do Mazamune E se eu colocar esse cara aqui Vamos colocar esse cara aqui Só pra desenvolver essa terra aqui Vamos lá Vamos só completar aqui Só pra essa terra ficar desenvolvida Agora é o seguinte Deixa eu vir aqui em política Não, política não É cálcio Eu vou tirar isso aqui Sai você Hum Deixa eu botar aqui Aumentar a colheita Em 10% E diminuir A prevenção de desastre Eu preciso de comida agora Eu preciso de comida Honor Commendation Beleza Os caras foram promovidos aqui Dá pra dar honra pra geral aqui Ah lá O sábio Esse cara é por causa da Covert Ops dele, né Esse aqui também Deixa eu ver Esse aqui é porque é experiente Pegou o cupo condado Beleza Ah lá Tem uns carinhas aqui que já estão bons Eu preciso de valor e deveres civis agora Mas aí vai demorar um pouquinho, né Bom Masamune Você ficou sem Uns traits aqui, né Ele tá sem Gunnery Vamos ver alguém com Gunnery Pra ajudar ele aqui Contra-ataque Castle Rage Eu preciso de Castle Rage Mas o Gunnery é mais importante Ah, deixa eu ver Gunnery e on the offensive Perfeito Agora é o seguinte, né Deixa eu ver aqui o negócio Aumenta o nível de Cavalaria e Mosquete Por 3 No exército dele E isso é bom pra cacete Ah, deixa eu ver Eu posso colocar alguém com Equestrian Inclusive, pra ajudar Contra-ataque Castelo Deixa eu ver Bowman Equestrian Vamos colocar esse cara aqui Bônus Bônus de Pocotó Contra-ataque Devotion Contra-ataque Castle Rage Impregnable Olha, tem tanta coisa interessante aqui Eagle Eye Tem uns caras muito fortes aqui Eloquência Devils Deixa eu ver aqui Posso botar mais um ponto de Equestrian Castle Rage Statesman Acho que Statesman é melhor Castle Rage Statesman é melhor Porque ele é chefe de estado, né Esse cara aqui Ele dá Devotion Eu não preciso desse cara aqui Eu posso trocar ele por outro Eu acho que Castle Rage é o melhor status que eu posso colocar aqui Por incrível que pareça Acho que é o melhor Castle Rage vai me ajudar muito a destruir os castelos vizinhos aqui Deixa eu ver os outros traits Eu tenho 3 de Gunner e 3 de Equestrian Isso é ótimo Fora isso, acho que eu não tenho mais o que fazer Statesman aumenta a eficiência Civil Construction aumenta também All or nothing Tudo isso aqui é útil Agora contra-ataque eu acho que eu vou tirar Tira esse velho aqui Deixa eu ver Coloca alguém que tem Alguma coisa mais ofensiva, né Pronto, Castle Rage nível 4 Perfeito Com Castle Rage nível 4 Eu vou poder humilhar os caras na porrada Deixa eu ver aqui Aqui eu posso colocar um cara bom Ah, não pode Ué, não pode colocar a tenda nisso aqui Tem uns caras que não podem vir pra cá Ué Ah, tem que ser Nossa, tem que estar acima da parada de infantaria, né É difícil colocar esses caras aqui como líder aqui Ok Ih, o cara ficou doente Ah, uma política Eu tenho 202 de grana Incitar, olha Vamos incitar aqui no castelo do maluco aqui Eu quero esse castelo pra mim Eu quero sabotar esse castelo aqui Vamos lá Vamos usar sempre o cara aqui pra fazer as paradas Eu tô ficando sem grana Se eu escolher uma política aqui Meu dinheiro vai pro cacete aqui, não vai? Informação de guarda-costas é bom porque dá honra pra todo mundo, né O jogo meio que quer que eu pegue informação de guarda-costas eventualmente, né Eu tenho pouca grana Eu deveria pegar Mas eu tô com pouca Ah, Gunnery Gunnery é perfeito Tanto Gunnery quanto Equestrian seria perfeito pra gente poder matar os caras, né Depois eu vou dar uma olhada nisso Direitinho Tá aumentando muito a nossa comida aqui Não tinha nada antes, mas agora Beleza, 4 pessoas entraram no castelo Tem que começar a mudar Tem que começar a esperar os caras entrarem no castelo pra fazer as mudanças Eu tenho um amigo aqui e um amigo aqui Esse cara vai me reforçar O clã Mogami talvez não me reforce Vamos pedir ajuda desse clã aqui Eu quero muito reforços dele caso eu vá lutar Eu vou ter que fazer diplomacia, mas eu tô sem grana Acho que eu não vou fazer Vou esperar o dinheiro subir Vamos acelerar um pouquinho Vamos ver se a habilidade de incitar vai funcionar O cara pegou só Ah lá, o dinheiro subiu A gente tá se desenvolvendo bem agora Porque O cara pegou a fazenda ali Eu já tô ganhando 300 agora Agora eu tô pensando aqui Deixa eu vir aqui no Town Facility Defesa Acho que defesa é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui Porque os inimigos estão do lado da gente, né? Se a gente não fizer defesa aqui A gente vai morrer pra esses caras aqui Mesmo tendo um aliado aqui A gente pode morrer feio Aqui nesse castelo Deixa eu ver Aqui tem que ser ataque Vamos lá Eu esqueci de botar esse cara pra fazer as coisas aqui Ou não tinha lealdade antes Alguma... Ou um ou outro, né? Automático? Não Civil Preciso de dinheiro aqui Faz um mercado aqui Esses castelos pequenininhos é bom fazer mercado Aqui Eu tô cercado por aliados, então Eu vou fazer mercado também Civil Eu ia fazer ataque aqui Mas como eu tô cercado por aliados É melhor fazer civil Deixa eu ver Aqui no meio Aqui no meio é ataque, né? Com certeza Aqui é ataque Eu já tinha botado Eu não tinha visto Beleza Vamos esperar eles capturarem mais fazendas E fazerem mais coisas aqui Antes da gente começar A bagunçar com o terreno Olha esse cara aqui Atacando o maluco aqui Vamos começar a diplomacia aqui Com os aliados aqui Eu quero ajuda do clã Mogami Sinceramente Eu quero reforços Eles são aliados poderosos Vizinhos Eu vou mandar o próprio Mazamune lá Mesmo ele tendo treta com o tio dele, né? Ahn Vai você aqui Eu vou ficar sem grana aqui Sim, acho que Não, ele tá fazendo coisas civis no castelo Deixa eu ver Esse cara pode? Não, tá todo mundo fazendo paradas Tá, vou pegar Amizade com um clã só Porque eu vou precisar da ajuda desses caras eventualmente Eu não posso ficar pra trás aqui Esses caras não vão recuperar essa terra aqui não Eu não sei se atacar o clã Weizugi é sábio Mas definitivamente eu deveria tomar essas terras pra mim, cara Esse castelo é fraquíssimo Fraquíssimo Tem dois mil aqui Mil e pouco aqui Setecentos aqui se tá se recuperando Esses caras podiam lutar Mas vamos esperar um tempo Beleza, os caras pegaram a fazenda Adicionaram ali Brigar toda hora não é inteligente também, né? Eu acho que eu vou ficar fazendo cover shops aqui do lado Uma pessoa foi detectada Ah, uma pessoa foi detectada Aqui no castelo Ah O clã Weizugi fez um rumor aqui Beleza Vocês estão de palhaçada comigo? Vamos brincar, então Eu tô sem grana pra fazer nenhum cover shops, cara É foda Eu tô sem grana pra fazer cover shops Deixa eu ver se dá pra fazer uma parada de fazenda aqui pra ganhar dinheiro Acho que tá, hein? Mercado Caramba, hein? Precisa de cento e... Pera aí Eu preciso de grana, cara Pera aí Honor? Os caras não param de nível de novo Vamos lá Vamos pegar esse Ah lá Ele tá melhorando a técnica civil dele Aquele velhinho Daimio Aliens Por que Daimio Aliens é civil? Cinco mais Três batalhas Olha Eu queria... Isso aqui não é ruim Statesman Eu queria pegar... Eu queria pegar o de batalha Será que não seria melhor? Acho que... Vamos pegar o civil mesmo Vamos lá Beleza Agora a gente já tem um aqui Ah, outro personagem pode pegar o Aliens de Valoroso e de Guerreiro, né? Eu posso pegar o de... O de civil Porque não tem nada... Não tem nada de errado Vamos vir aqui Develop Vamos fazer uma... Um mercado aqui nessa região Mercado vai ajudar pra cacete aqui Depois eu vou ter que desfazer os jardins que os aliados estão fazendo Porque jardim é uma merda, cara Os caras não estão impedindo aqui as revoltas aqui Tá tudo queimando aqui Já já eu vou simplesmente invadir esse território aqui Será que eu consigo invadir o castelo dos caras rapidinho? Antes deles acabarem comigo O foda é... O foda é conseguir aliado, né? Ah... Ih... O cara morreu Caramba Ok Um cara faleceu Mas ele tava servindo em algum castelo? Acho que ele não tava servindo em nenhum castelo Ele era um chefe Ele não era um... Deixa eu ver aqui Ele era um chefe Ele não era um cara nível alto Vamos ter que invadir esse castelo aqui pra gente, galera Mas será que é uma boa ideia invadi-lo agora? Acho que é uma ideia terrível O que a gente tem que fazer é esperar... Ah, o cara tava aqui, ó O cara que faleceu tava aqui, ó Eu espero que não seja o cara que me dava o Gunnery Deixa eu ver aqui Não, não era não Ah, eu ainda tenho o Gunnery Vamos vir aqui Contra-ataque Devulsion Impregnable Equestrian Attendant Olha Vamos pegar Vamos pegar a Equestrian Vamos pegar a Cavalaria, né Tem uns caras muito nível baixo ali Que eu não confio, não E vamos entrar aí Eu acho que a hora certa de invadir esse castelo deveria ser agora Deixa eu ver quanto tempo leva pra chegar aqui Caraca, seis de Equestrian e seis de Gunnery Roubado? Olha, seria uma boa hora pra invadir o castelo Mas os inimigos são, tipo, muito mais fortes do que eu, não são? Deixa eu ver Eles demoram a chegar Isso é interessante porque... Mil, seis mil Enquanto os Wezugi são fracos Eu acho que é uma boa ideia atacar Talvez eu vá precisar dos Mogami Pra me ajudar Eu posso chamar a ajuda desse cara aqui E esse cara aqui pode me ajudar depois de um tempo Porque eu não tenho mais como negociar com ele aqui Tenho cinco de amizade só Droga Eu teria que negociar com ele Repostos Eu acho que eu posso negociar com esses caras aqui Vamos botar o Target Posso botar o Target nesse castelo aqui E marchar pra esse castelo aqui Acho que não seria muito inteligente, né? Eu posso só marchar sem o Target Seria melhor Deixa eu ver um negócio Vai levar 60 dias Não vai rolar Não vai rolar invadir com esse cara aqui Com o Mazamune Vai levar 40 dias Eu acho que em 40 dias eu tomo esse castelo pra mim Foda que os caras são muito poderosos aqui, né? Muito perigoso isso aqui, maluco Deixa eu ver aqui Hostil, hostil, ok Hostil, forte pra cacete Eles não gostam do Mazamune Eles parecem servir o clã do... Eles estão servindo o Ideoshi, ok Olha A melhor coisa que a gente pode fazer É subir, galera Parando pra pensar aqui 3 mil soldados 1.800 soldados Subir é a melhor opção que a gente tem aqui Deixa eu ver aqui se esse clã é aliado de alguém Esse clã é aliado de ninguém Ah, eles tem uma aliança They have an alliance Estranho, né? Eles tem aliança com quem? Eles são hostis... Ué Estranho Ok Vou me preparar pra atacar aquele cara ali em cima Provavelmente Porque aqui embaixo não vai... O clã Weizugi é aliado do Hashiba Não vai rolar atacar eles de qualquer maneira A gente vai apanhar Só tem dois meses de aliança com o clã Kasai Iwaki Olha, eu acho que é uma boa manter a aliança com os caras aqui, ó Kasai Qual que é o outro clã? Iwaki Esse aqui, não é? Acho que dá pra estender a aliança com eles Deixa eu ver aqui Goodwill Se eu não tiver aliança com esse cara aqui A gente vai ter problema Manter a aliança é extremamente importante Ah, o... Eu não tenho ninguém que possa fazer isso Não tenho ninguém que possa fazer isso O Mazamune tá vindo aqui Acho que já é uma boa hora pra atacar 3 mil soldados aqui Mil e pouco aqui Mil e pouco aqui Hum, acho que só esses aqui vão ser suficientes Pra destruir aquele cara ali Eu acho que dá pra matar ele Vamos ver aqui Todo mundo aqui vai encher o cara de porrada E o foda é que a gente só tem como marchar reto, né? Hum, vamos ver Prepara pra matar aquele cara ali Todo mundo vai militarizar e vai acabar com aquele maluco ali Eu vou pedir ajuda pra esse clã aqui também Um pouquinho antes da gente atacar o maluco Eu tenho mais um mês de aliança Olha lá, a aliança com o clã Mogami chegou Eu não vou negociar agora Tá tudo bem Hum, eu acho que é melhor manter uma aliança com esse clã Daqui Deixa eu ver Esse clã é mais... Esse clã é mais forte, não é? É melhor manter a aliança com ele Com esse clã aqui em cima Do que com o clã Dali de baixo Vamos lá Manda o Mazamune pra lá de novo Com o clã Kassai Vai levar quanto tempo? Hum, seis meses Aí fodeu Vai levar um tempo Pra poder recuperar a aliança com eles ali Aqui tem uma tribo Que vai ajudar a gente Com o tempo a gente vai destruir aquele maluco ali E vamos recuperar Vamos recuperar nossas alianças Vinte e poucos dias Dezenove, dezoito dias Nossa aliança chegou no fim Começou uma trégua de três meses Olha, precisamos vigiar nossas forças Com o clã Iwaki também Alguém do clã Tamura Veio me ver Tá bom Cooperação Obrigado É bom ter cooperação com os clãs vizinhos Tamura é esse aqui, não é? Qual que é o clã Tamura? Ah, esse cara aqui Vizinho Se alguém me atacar Eu vou simplesmente É... Olha o quanto de clã Que começou a acabar as alianças aqui Cacete Se alguém me atacar Eu vou simplesmente atacar aqui E todo mundo de volta, né? Deixa eu ver se dá pra fazer uma aliança Com esse cara aqui Mesmo ele sendo fraco Eu preciso ter um vizinho Um vizinho de boa comigo Ah, não dá Os caras tão todos ocupados Em outro plano Vamos ter que segurar as pregas aqui Se der merda Vamos ter que fazer o necessário Pra não morrer aqui Aê, pronto Militarizou Eu acho que militarizou Todo mundo aqui Dá pra pedir ajuda pra esse cara aqui? Deixa eu ver Ah, não é confiável Droga Será que eu vou conseguir passar Pelo território dele Enquanto eu tô indo? Eu vou pedir pro clã Mogami Que é o clã O clã de O clã de mamãe Deixa eu ver Reinforcement Eu quero Não dá Não é adjacente ao castelo dele? Porra Ele só pode Ele só pode atacar Um castelo que é adjacente ao dele Caramba, cara Complicado Complicado Deixa eu ver por onde eu vou passar Se eu Começar a marchar Contra esse cara aqui Por onde que meu exército vai passar? Passar pelo território do aliado aqui? Aí é foda Ó Você 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 Será que ele Será que vai dar merda? Eu acho que como a gente tá em trégua A gente consegue chegar lá e matar o cara Acho que não vai ser problema A gente não tem problema porque a gente tá marchando A trégua com o Kassai acaba em dois meses Com o Iwaki em dois meses Com o Mogami Tem mais dois meses de aliança Eu vou começar a destruir os clãs pequenos aqui Na volta Eu vou quebrar esse cara aqui Esse maluco aqui Melhor coisa que pode fazer Incitar Incitar uma revolta aqui E enfraquece o meu inimigo, né? Vamos fazer uma revolta aqui Em volta do Território do cara Pra enfraquecer o maluco aqui Pra ele nunca ter forças Pra conseguir me derrotar aqui Então a nossa trégua vai durar pouco tempo Tomara que ela não acabe Durante a minha marcha, né? Senão fodeu Se a gente Se a trégua acabar antes Fodeu aqui, né? A estrada pra unificação É lá Uma quest, beleza Vencer uma batalha Ok Ah lá Fizemos o insight ali Ferramos com o maluco A gente tem muito mais soldado que o cara Vai dar certinho O combate Aqui já militarizou geral Se eu quiser atacar esse cara aqui agora Eu acho que é uma ótima ideia Esse cara aqui tá militarizando Pra atacar algum lugar Quando ele atacar Eu vou enfraquecer ele aqui No que ele virar pro outro lado Eu vou pegar esses três exércitos aqui E vou trucidar ele Deixa eu ver um negócio aqui Esse é o melhor exército que eu tenho, né? Equestria, Gunnery, Castor Rage All the Offensive São os melhores que eu tenho Não tem mais Acho que não tem como fazer soldados melhores Do que esses aqui Os caras fazendo jardins Me deixa irritadaço, velho Na moral Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui em Develop Eu vou gastar isso aqui Vamos pegar Vamos pegar fazenda Esse cara já tá pegando fazenda É Vamos pegar fazenda aqui Eu vou começar a gastar isso aqui Gasta aqui O cara fez mais um mercado Pronto Pegamos a fazenda aqui Beleza Ótimo Gastamos todo o nosso labor E nosso dinheirinho aqui Desenvolvendo o nosso condado A trégua com o Kasai Acabou Beleza Acabou na hora Que a gente passou Acabou na hora Que a gente passou Aqui, ó Agora qualquer coisa Com eles É briga Qualquer coisa Com eles É Porradaria Deixa eu vir aqui Com o clã Mogami Que era o clã de mamãe Eu quero fazer uma aliança Com eles, cara Droga O Mazamune Tá indo Tá indo pra lá Eu vou fazer aliança Com os Mogami Os Mogami Vão ficar parceiro da gente Vai levar nove meses Pra ficar amigo Do clã Kasai Eu não sei se é uma boa ideia Cara, na moral Cara, acho que eu vou cancelar A trégua com o clã Kasai Numa boa Eu vou fazer amizade Com o clã Mogami E vou destruir o clã Kasai Na volta Vamos ver aqui Acho que é o único clã importante Porque o outro clã O outro clã Ele é Simplesmente fraco O clã O clã de mamãe É o melhor O clã da mãe dele É o melhor clã que tem Ó, os caras tão baixando Pra onde? Ah, o Ezugi Tá atacando eles aqui, galera Vamos lá Chegou a hora Chegou a hora Acabou pra eles Tá lá Vamos pro campo de batalha Vambora, ataca aqui Tem que ser na crocodilagem Tem que ser na covardia Atacou o clã de mamãe Vai tomar porrada Já chegamos aqui em cima A expansão mais ao norte Ela é extremamente importante Então É a melhor coisa Que a gente pode fazer aqui Acho que eu vou só tomar Esse castelo aqui Na moral Só toma esse castelo aqui E volta pra casa Pra poder se depender Do clã O Ezugi Ah, os caras atirando na gente Cavalari Mosquete Nossa senhora Morreu todo mundo Acabou É nosso Pegamos a base Ok Não apareceu nenhum Hearsay por enquanto Vamos empregar geral Pronto Empregamos todo mundo Todo mundo aceitou É assim que eu gosto Volta pra casa geral O negócio é o seguinte Eu vim aqui Dominion agora Nossa, esse castelo é enorme Cara Vamos colocar esse landholder aqui Castelo gigantesco Coloca o Lorde Pra dominar o castelo Todo aqui logo Coloca esse cara aqui Não sei se vale a pena Vamos colocar ele Vai Esse cara tem lealdade alta Eu acho Dá pra colocar um castelo De defesa aqui Não dá? Dá Aqui é tudo É tudo nosso Cercamos os fraquinhos aqui Não sei se já dá pra marchar E não dá Vai levar setenta e poucos dias Pra gente poder começar a marchar Com os caras aqui Ok Fizemos um objetivo aqui Ganhamos um labor a mais Perfeito Ah lá Eita O clã Nambu Começou a atacar a gente Começou a palhaçada Começou a palhaçada Trégua? Eles tem soldado Mas e aí? Eu queria uma trégua com eles São covardes Droga Eles querem que eu Eles não querem só território Eles querem que eu não passe acordo com o clã Mogami Aí é foda, cara Eu não vou chegar lá em cima Eu acabo de tomar o território Os caras vêm pra cima de mim Ó, ele vai dar um voltão Esse maluco aqui, ó Nossa Esse cara é puro, galera Tem poucos soldados aqui Vamos fazer uma emboscada neles aqui Ah Não tem soldado, cara Esses caras são idiotas, né? Fica aqui Vem pra cá defender Eu não devia ter ido embora com meus soldados Fiz merda Fiz uma merda Deixa eu ver se eu consigo pegar esse aliado aqui Acho que ele só pode reforçar lugares que são Vizinhos adjacentes, né? Deixa eu ver aqui Não tem nem como pedir ajuda, cara O clã Mogami poderia vir comigo, né? Caralho Só me fudi, velho Olha Vamos vir aqui Base defensiva Base assistente Não tem nem como pedir ajuda Não tem nem como pedir ajuda das outras bases Bota essa base como defensiva E é isso aí Eu acho que eles não vão vir pra cima com todos os soldados neles A trégua com o clã Mogami vai acabar Eu vou defender esse castelo aqui Opa, batalha? Pera aí Ah, esse cara é fraco Não precisa nem batalhar com ele O clã Mogami parece que tá tretando feio com os caras ali E vai ganhar Não sei se vai ganhar, ganhar Mas, né? Deixa eu ver aqui Dá pra pegar esses caras aqui? Não Não, eles vão passar pelo território do... Eles vão passar pelo território do cara aqui Vai dar merda Caralho, bicho Acho que o segredo é brigar, então Deixa eu ver aqui Não temos soldado suficiente pra desafiar o cara Eu vou ficar tomando terra pra mim Vamos vir aqui, ó Vamos atrapalhar o cara Beleza, o Mazamune matou um cara Será que eu deveria lutar uma batalha só pra ganhar um bônus? Agora que eu tô me lembrando, né? Talvez fosse bom lutar uma batalha só pra ganhar um bônus de defesa aqui Deixa eu ver como é que tá a diplomacia aqui embaixo Não, não tem como Tem como oferecer tributo pro cara aqui Deixa eu ver Alocar domínio Ah, olha só que interessante, galera Eu posso entregar esse castelo aqui pra esse cara aqui E ele vira meu amigo de novo Eu mantenho minhas alianças Será que seria um jogo... Um jogo interessante? Eu poderia dar um castelo pro cara e ele vira meu amigo Daí eu mantenho esses aliados aqui Todos do meu lado Ah lá Ah lá, doido Ele ia ser cooperativo por muito tempo Eu acho que não seria ruim Eu vou entregar pra ele E aí ele vai defender esse castelo Perfeito Pronto, agora ele é friendly comigo Perfeito Volta pra casa com esse cara aqui Se é que ele vai conseguir Ah lá, eles tão indo atacar Perfeito Maravilha, cara Eles tão indo atacar Beleza Eu não perdi muito com isso, não Deixa eu ver aqui Oficiais É tudo do cara Beleza Tudo bem Eu sequer tinha gente suficiente pra manter aquele castelo ali sob controle Então eu não vejo um problema tão grande assim Entregar Esse castelo pra um aliado, não Eu não vejo isso como um problema muito grande, não Vamos vir aqui Agora aquele cara é meu amigo pra sempre, né Pra sempre Até Até que alguma tretinha da história nos separe, né Porque o jogo tem desses O jogo coloca umas tretas Uns diálogos Que faz a gente brigar E separar A amizade de um clã com o outro Vamos buffar esse cara aqui A ocupação agora vai ser um pouquinho mais rápida Acho que ele precisa de mais um nível esse cara aqui Deixa eu ver Política Acho que já tá na hora de pegar Bodyguard Formation Mesmo ficando sem grana Ih, não tem ninguém, não Caramba Os caras tão ocupados aqui Tá bom Daqui a pouco Quando eu terminar as paradas aqui Eu faço o necessário aqui Necessário Somente o necessário Ah, cara Só o Mazamune foi o suficiente pra tomar essa cidade aqui Eu não precisei de mais ninguém Eu acho que eu vou tomar esse castelo e o outro Eu vou tomar esse castelo e o outro Eu vou tomar esse castelo e o de cima Pensa, capturamos os oficiais O cara não pode me servir Então manda embora 60 e poucos anos Vai viver tua vida, velho Agora é o seguinte É... Seleciona geral aqui E vão vir aqui pra cima Sem parar Vamos tomar os dois castelos dos nossos vizinhos aqui Pra não inventar merda Deixa eu ver Construção civil Olha... Olha, tem uns caras fortes aqui, hein Vou te dizer, hein Só que o melhor landholder é esse aqui Que tem impregnable e eloquência Deixa eu ver Tem que colocar uns negócios aqui Pra se desenvolver mais rápido Não consigo fazer mais nada aqui Não consigo fazer mais nada aqui Além de... Cara, essa cidade é enorme Vamos fazer uma fortaleza aqui Porque os caras vão ter que passar pelas montanhas Pra matar a gente Vamos correr aqui pra cima com o Mazamune E vamos acabar com todo mundo aqui Olha lá, os caras estão descendo agora, ó O clã Mogami Que é o clã de mamãe Conseguiu defender Graças a nós, eu diria Eu diria que um pouquinho graças a nós, né Fomos nós que brigamos com o inimigo ali Hum, batalha Vamos lutar a batalha pra ganhar o bônus ali da quest A gente vai dar hit kill nesse maluco aqui com mosquete Tenho certeza Ahn, deixa eu vir aqui Eu vou deixar só o Mazamune lutar Pra ele matar o cara rápido Vamos ver a velocidade que ele vai explodir o maluco O mosquete Cavalaria Hum, agora ou é cavalaria ou é mosquete, né Porque o nível é alto 600 de dano 600 de dano O bicho é muito forte E eu nem tenho Gunnery Tower ainda, tá Eu nem fiz a torre de Gunnery ainda Na hora que eu fizer a torre de Gunnery Eu vou matar o cara Eu vou dar um charge e o maluco vai morrer Pinsamos o cara Boa, capturamos aqui Tá bom, conseguimos Conseguimos até que fácil, né Vem pra cá Vem pra cá Bota pra correr aqui Pinsou o maluco Tá bom Agora daqui partiu tomar mais um castelo pra nós Vai ser difícil conseguir alguém pra governar Mas o castelo vai ser nosso Beleza, fizemos a missão do cara ali Do advisor Ganhamos bônus de honra pra todo mundo que participou Deixa eu vir aqui Ah lá, beleza Ah, só dois Beleza Ô corajoso Aê, ganhou bônus em combate Perfeito Eu não vou ficar upando todos eles, tá Em uma das campanhas que eu fiz aqui no jogo Eu simplesmente upei uns personagens que eu não queria Vamos fazer formação de guarda-costas agora Chegou um cara aqui que é progressista Beleza Agora sim Agora nossos chips Eles vão upar de nível E vão poder participar do... Dos lugares aqui Deixa eu ver se tem um ou outro cara aqui que não é confiável Cooperativo Friendly Ok Eu mantive as alianças Ah Ah, senhor Ah, obrigado Mantive as nossas alianças aqui Eu pensei que eu não fosse conseguir manter as alianças por muito tempo Mas eu consegui Ahn O cara ficou puto porque a gente tá invadindo ele Blá, blá, blá Vamos vir aqui O suprimento de um dos caras tá acabando Talvez eu deva mandá-lo embora Acho que não Vamos lutar até acabar O suprimento dele E tem porquê ficar mandando ninguém embora não Seria besteira fazer isso Ahn Aqui tem 1.200 soldados Não sei se eles chegam aqui 3.500 Tem soldado pra cacete Mas os caras não chegam aqui Deixa eu pegar essa tribo aqui Essa tribo aqui vai vir ajudar Porra daria, irmão Vamos ver Vamos batalhar Aê Agora vai ser uma batalha justa Finalmente Ó o velho com a pinta na cara, velho Ahn Deixa eu ver Change grouping Eu não vou colocar o Mazamune na frente, tá? Dessa vez Porque ele tá mais fraco que o cara ali Vamos capturar o objetivo aqui primeiro First Blood Esse cara parece triste Esse Sanemoto Depressão Toji, Mosquete Ahn Eu sou mais forte que esse cara Vamos lá Vamos prender os caras Toma, atira 54 de dano só Cara, é pedir demais, galera Que Existem jogos de Do mesmo gênero Só que na Europa E no período clássico Será que seria pedir demais Para as empresas Fazerem joguinhos Do mesmo gênero Pra gente Ó, acho que eu vou vir direto aqui Vou vir direto no objetivo deles aqui Desse jeito o Mazamune Não perde vida Vamos lá Vamos segurar aqui o máximo que der E vamos destruir o objetivo dos caras aqui Eu vou segurar o máximo que der aqui Não preciso me matar não Vai acabar já já a batalha Vai recuo pra cá você Vamos recuar com esse cara Porque ele tá muito fraco Não quero perder ele não Quero que ele lute até o final Beleza, ganhamos Desse jeito o inimigo vazou Rota de retirada bloqueada E eu não sou otário De ficar perdendo soldado à toa Sai fora Beleza, vazou geral Acabou Não vou nem ter que lutar com esses caras aqui Esse cara aqui vai ir pra cima Esse cara aqui tá indo pra lá O clã de mamãe Tem gente pra lutar? Tem pouca gente O clã Mogami Já já vai ser destruído Se a gente não fizer alguma coisa aqui Cara, o clã Rojo tá subindo aqui Maluco Que bagunça, cara O clã Rojo Deixa eu ver se dá pra vir aqui Ajudar os Mogami Com esse soldado aqui Com esses caras aqui 80 dias Talvez se eles forem atacar Algum castelo do clã Mogami Tirando esse daqui de cima Eu ajude Mas os outros eu não consigo não Eu não vou conseguir ajudar ninguém Por enquanto 17 dias Ah, dá pra invadir Peraí, vamos lá Quem é que tá morrendo aqui? Esse cara tem 15 dias de suprimento Aí é foda O cara que O cara que tem menos suprimento É o cara mais forte Vamos ter que usar ele pra lutar Beleza, voltaram O clã Mogami tá voltando aqui, galera Os caras tão voltando aqui Beleza A Peace Tribe Ficar amigo da tribo Acho que agora não Deixa eu ver um negócio aqui Eu queria muito lutar com aquele cara ali O Ezugi Ah, dá pra batalhar Já dá pra batalhar Beleza Vamos batalhar e vamos perder pouca vida Olha o tapa-olho do velho Caraca Dois cegos Briga de cego Vai ser o nome desse episódio Caralho Briga de cego Não, mas Seria um bom nome Pra esse episódio Você vim pra cá Você vim pra cá Vamos pra cá Beleza Beleza Mata tudo Eu não sei se eu vou ficar Tomando o ponto dele aqui Ou se eu vou matar ele logo Dá pra cercar aqui Vamos pra cá Eu sei que vai ser difícil recuar Porque ele cagou com a nossa mobilidade Ah, olha que otário Olha que otário, mano Vamos segurar aqui o tempo Até todo mundo poder atacar Agora ele pode correr o Mazamuni Beleza Pronto, cercamos o cara com os três aqui Pinsamos o idiota Vamos lá Nossa, vai morrer rápido, hein Vai lá, Mazamuni Dá dano nele Ele vai morrer antes Caraca, fizemos o cara fugir antes Com pouquíssimos soldados A gente consegue ganhar Nessas batalhas aqui, né Foda é sobreviver Quando o inimigo é escroto, né Acho que com dois mil e porco, um mil e quinhentos Dá pra ganhar Será que vale a pena tomar esse castelo? Agora eu tô pensando Porque, olha isso aqui Seis mil soldados vindo pra cima O cara tá invadindo aqui Não posso deixar ele ter uma vantagem Sobre o meu aliado, né Seria ruim Deixa eu ver aqui Esse cara aqui não vai me ajudar Eu poderia pedir ajuda dele Deixa eu... Não, não vai nem rolar a diplomacia agora Tá muito... Tá muito longe pra pedir diplomacia, né Vamos desenvolver esses condados aqui Fazer mercado aqui Melhor coisa que a gente faz Não tem mais dinheiro Beleza Será que... Vale a pena Voltar Por causa disso aqui Morita... Esse cara é embora Retorna Beleza Acho que esses seis mil aqui vão acabar com a gente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver quantos são Só tem um só Caramba Eu acho que dá pra ganhar Eu acho que dá pra ganhar, galera Por parível que encresça Kagekatsu Oesugi Esse eu acho que é o líder do clã É o Daimyo Eu acho que Eu acho que dá pra ganhar Vamos fazer o seguinte O Mazamune vai na frente É claro E eu vou lutar aqui, ó Pera aí Talvez vale a pena pegar o negócio de moral ali, né Ou não Não pegar nada que dá moral Não dá moral Eu não vou pegar nada que dá moral pro cara Vamos ficar esperando aqui Vamos ver aqui Eu tô aqui pensando Talvez não valha a pena pegar absolutamente nada que dê moral Porque a gente vai perder tempo com uma coisa que não vai servir pra batalha Beleza First Blood, Cavalaria Vai dar dano? Caraca, não deu dano Não tá dano? Não tá dano? Não tá dano? Não tá dano? Pronto, pinçamos o cara Já era Eu pensei que não desse pra ganhar não Mas dá pra ganhar o cara Beleza, tá morrendo rápido Beleza, ele ficou cansado Acabou O problema O problema é apanhar, né É perder vida no processo Ai, já era Não dá pra ganhar não, galera Não dá pra ganhar não Provavelmente não dá pra ganhar não O cara tá apanhando mais do que a gente Só que Ele deu um skill Fudeu, vai tomar Vai tomar Tomou 500, otário Não dá pra ganhar não É impossível Olha Eu vou continuar batendo nele Eu tenho pouquíssima vida Ele vai me fazer recuar Vamos recuar aqui Vamos recuar Ele tá vindo atrás de mim Não tem como Caraca, bicho Perdemos Eu pensei que desse pra ganhar Desse termo aqui Mas não dá não Vamos deixar ele batendo aqui Enquanto a gente se recupera Ele tem pouquíssimo HP Ele nem tá se recuperando Ele é burro Ah lá, ele tá apanhando Quer dizer, ele não tá apanhando É claro, né Mas A estamina dele acabou Ah Ah, mas a Muni recuou Não deu, galera Era Eu acho que era meio óbvio Não era Que a gente não ia ganhar Esses 6 mil soldados Infelizmente Perdemos aqui, né Eles pararam a gente No finalzinho Da nossa campanha Aqui do Beleza Esse castelo é deles Ok Mas a gente impediu eles De tomarem o território De mamãe aqui Ih, eles tomaram aqui em cima Puta merda Tá Não tem problema Não tem problema Perder uma batalha A gente quase ganhou Eu tenho essa batalha Como uma quase vitória Da gente Não foi ruim Nós fomos super bem Bodyguard formation Tá up A gente vai poder Já já Colocar um monte de cara Aqui pra Servir a gente Aqui na batalha Na linha de frente Aqui Porradaria Deixa eu ver Construção civil Vou colocar esse cara aqui Ele Ele tava com Mazamune, né Deixa eu ver Esse aqui Eu já não sei Esses outros caras Eu vou deixar comigo aqui Porque é porradaria, né Mas aquele cara ali Da construção civil Vai pra lá Bom, esse cara Que não pode lutar Esse cara que pode Esse cara que com 4 mil Pode Já já a gente pode Tentar tomar o castelo Do cara ali O Mazamune Não vai poder marchar Só daqui a pouco O cara tá retomando Os condados aqui É, o cara O cara vazou do clã Beleza Ah lá O clã Mogami Chegou a 60 Vamos fazer uma aliança Com eles Pronto Beleza Eu me ferrei Com o clã Oda Mas tudo bem O clã Mogami Que é o clã de mamãe Ah lá Ele quer ajuda Para derrotar os exércitos Do Ezugi Ali em cima Eu vou mandar Ele quer recuperar O castelo dele Ok Pronto Mandei meus soldados Para lá Era óbvio, né Era óbvio Que eu ia mandar Meus soldados Naquela direção ali Assim que eu conquistasse aqui Eu vou ter que tomar Esse clã aqui agora Desculpa Eu queria manter eles Como aliados Mas eu vou ter que destruí-los Talvez eu possa manter Como aliado, não Oda Esses caras parecem ser fortes Deixa eu ver Arrasar Tem como arrasar os caras aqui Vamos dar target Nesse castelo aqui Acho que só com Os soldados que eu tenho aqui É o suficiente, né Para acabar com aquele clã ali Vamos lá Militarizar Perfeito Acabou, maluco Aqui é o seguinte Aqui eu vou ter que fazer Uma base de defesa Base assistente Vai ser Você E você Pronto É o jeito Porque Esse castelo Está fazendo fronteira Com os Uezugi Eles vão tomar Nosso território Se a gente não quiser nada Aqui a gente vai recuperar O castelo Do território de mamãe Acho que eu vou manter Só dois aliados aqui De dois a três Ao máximo Que eu vou conseguir manter De aliado aqui Eita Cinemática Opa Masamune e Kojuro Tem show Dia 12 1584 Kojuro Katakura A esposa de Kojuro Katakura Tinha ficado grávida Eita Masamune Foi você? Depois de ouvir as notícias Masamune visitou O A estada A casa deles Para oferecer os parabéns Lorde Masamune Você nos honra Com sua Vinda aqui Para com as Formalidades Eu ouvi que você vai ter Uma criança Kojuro E sim E por que A cara Lorde Masamune Eu te peço perdão Mas por favor Esqueça qualquer coisa Que o senhor Tenha ouvido sobre O que quer dizer? Sua esposa Não está doente Está Não Não é isso É algo que eu tenho que lidar Quando a hora chegar Lidar? Você parece muito reservado O que aconteceu? Nada aconteceu Milord É simples que Se o senhor Não tem um herdeiro Lorde Masamune Esta criança Esta criança De sobrenome Katakura Poderia suceder Suceder o senhor E isso seria inaceitável Eu cuidarei Da situação Assim que o bebê nascer Espere Espera 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 um momento Não precisa fazer Nada assim Mas então Como eu vou mostrar Minha lealdade Você não tem que mostrar Nada Kojuro Eu sei que você é leal Ah E eu sei Por que você não Devota a sua criança A mim? Devotar a criança? Sim Crie ela Para ser um samurai Um homem que vai Me servir bem Eu entendo Se o senhor Desejar Eu vou criar Um guerreiro Que vai ajudar Cujos esforços Auxiliarão O clã Date Eu não te deixarei Na mão Excelente Estou contando com você Kojuro Caramba Isso foi intenso Hein? Foi mais intenso Do que enfrentar Alguém no campo De batalha Com minha lâmina Como líder Como líder do clã Tal lealdade É É muito Como é que se diz Tal lealdade É É incrível Mas Talvez eu poderia Pegar um pouco mais leve Com essas pessoas Alguma coisa errada Senhor? Não nada errado Mas hoje é um dia De celebração Vamos se preparar Para o banquete Na Naquela hora Naquele dia Quer dizer Naquele tempo No caso Naquele tempo Kojuro recebeu Um bebê saudável No mundo Chamado Shigenaka Katakura Que serviria Masamunia Muito bem Depois de herdar O nome Kojuro De seu pai Os feitos Em campo De batalha Dariam a ele O título De O demônio De Kojuro Ele Avançaria Para a posição De chefe Retainer De Masamunia Caralho Olha Olha Ai O cara Tá doente Bom Começou a aparecer Um monte de Here say Aqui galera Tem vários Retainers Promovidos Aqui Cadê o cara O Kojuro Não tá aqui não Ainda não chegou Na idade Ele acabou De nascer Ele acabou De nascer Então ele não Tá na idade De chegar aqui Contra-ataque Devotion Contra-ataque Contra-ataque Devotion Só tem gente Ruim aqui Cara Reparos Eloquência É bom Para poder Conseguir Diplomacia Não é Eu vou Dar uma olhada Nisso depois Contra-ataque Eagle Eye Eagle Eye Também é bom Para impedir Convert Ops De acontecer E a gente Tá fazendo Fronteira Com o cara Não tá Vamos ver Isso daqui a pouco A gente não Tá mais No caso Eu sei Gunner Eu poderia Pegar esse maluco Ah Não Esse cara Já tá Comigo Vamos pegar Um cara Daqui de cima Contra-ataque Pronto Contra-ataque É um status Legal de combate Porra daria Como eu tive Vários retainers Promovidos Vamos ver Aqui Substituto Ué Sacanagem Comigo Né Esses caras Promovidos Eu posso Ou não posso Colocar uns Caras Promovidos Aqui Não tem Como colocar Nenhum Cara No lugar Oi Saiu Um maluco Aqui Esse cara Que saiu Tava morto Impressão Minha Eu vou Tirar Equestria Do Mazamune E vou Colocar No outro Cara Por um motivo Muito simples Eu quero que ele Atire com o Mosquete Eu não quero que ele Atropele com o Cavalo Se eu diminuir O nível de Equestrian Dele Deixa eu dar uma olhada Aqui Ah Equestrian Deixa eu ver Ah Equestrian Ele perdeu Ok Ele perdeu Tá Tudo bem Deixa um Mais fraco Do que o outro Porque Seria o mais Interessante Vamos colocar Um outro cara Aqui Prevenção Desastre Reparo Eloquência Eloquência É bom Quando ele vai Fazer Diplomacia Então vou Colocar Isso aqui Eloquência Interessante Tem uns Year 6 Aqui Toyotomi Toyotomi Maluco Vamos ver Hideyoshi Coloca um Cheat Advisor Aponta um Chefe Conselheiro Vamos ver Nossa Olha a roupa Do cara Vai ser um Pavão Hidenaga Eu serei O chefe Conselheiro O que? Hidenaga Hashiba Ficou Interessar É Quer dizer É Impressionado Não era a primeira Vez que um irmão Mais velho Disse algo Tão absurdo Na verdade Ele costumava Fazer demandas Um pouco Não racionais Deixando Hidenaga Para lidar Com as consequências Mas isso Era muito mais Ultrajante Do que o comum E Hidenaga Não esconderia Surpresa Como o chefe De Advisor Cairia sobre você De conselheiro Se cairia sobre você Você não recusou O posto ao Shogun A nossa casa Não é uma casa De samurai Eu Seria uma Imitação De um Shogun Como assim? Eu faria Uma imitação Barata De um Shogun Isso Isso é menos Isso não é motivo Para fazer você Advisor Embora a posição Ela cumpra A sua personalidade Se encaixe na posição Sim Nidio E Konoe Estão muito Enrolados Em ceder a posição Para os outros Então eles vieram Até mim E agora Eu seria adotado Pelo clã Konoe E apontado Como conselheiro Chefe O que? Bom Pelo menos Temporariamente Até que Alguém seja Escolhido Conhecendo você Irmão Eu duvido Que você se permitirá Estar numa posição Temporária Eu sabia Que você diria isso Pequeno irmão Você percebeu Tudo Então Hideyoshi Assumiu o papel De chefe Conselheiro E pegou Um novo nome Como Toyotomi Do imperador Ele logo Seria promovido Para grande ministro A posição mais alta Que ambos Um samurai E um oficial Poderiam ter Caralho O papel De conselheiro Chefe Permaneceu na família Embora o clã Toyotomi Então O clã Toyotomi Mandava na nação Inteira O chefe Regente O sistema De chefes Regentes Que tinha sido Monopolizado Pelo clã Fujiwara Por 700 anos Acabava ali Com o clã Toyotomi Tendo Acendido Até mesmo Gamepei Tokitsuki Feito para Minamoto Taira E Fujiwara E as famílias Tashibana Feito para as famílias Minamoto Taira Fujiwara E Tashibana Hideyoshi Começou a forjar Uma nova era Maluco Ele mudou o Japão A ascensão Dele mudou A maneira Como eles Apontavam Os advisors Então Castelo Osaka Completo Caraca O Sorin Otomo Tá vivo Vamos ver Província O templo Isshiyama Já foi a base De operações De Kenyon Honganji Que fez com que ele Repelisse O ataque De Oda Nobunaga De tempos Em tempos A chave Para Honganji Continua sendo A resistência Ao clã Oda Através Dos anos Ela vem se Detendido Através Das Dada A sua Vantagem Geográfica E Assim como O seu valor Econômico Significativo Foi um Como Como um Ponto Final Colocando um Ponto Final Na rota De navios De Setuti Ok Depois da Conclusão Da batalha De Isshiyama Nobunaga Planejou mudar A sua base Principal De Azuti Mudar De Azuti Do castelo Azuti E colocar Essa região Para Nagarhi De Niwa No entanto Nobunaga Morreu antes Que pudesse Cumprir Essa ambição Como Sucessor A Lorde Nobunaga Seria natural Que eu Reconstruísse Esse castelo E Mostrar ao mundo Exatamente Como o senhor Carrega a vontade Dele Sim Precisamos ter Certeza Que muitas Pessoas Saibam Quem vive Aqui Um castelo Que vai Colocar Medo No coração Daqueles Que ousam Ir contra Mim E agir Como um Farol De esperança Para aqueles Que querem Seguir Esse é o Tipo De castelo Que eu Vou Fazer E Enquanto As fortificações Ah sim Esse lugar Sempre foi difícil De atacar E muito fácil De defender Paredes De pedra Serão Suficiente Ah Lorde Nobunaga Lorde Nobunaga Também Estava Estava Tranquilo Com paredes De pedra Em Azuchi Ele não pensava Muito nas Fortificações Mas eu Não estou pronto Eu ainda Não estou pronto Para copiá-lo Completamente Pelo que parece Nossos inimigos São ferozes E não Isso não pode Isso não tem como Evitar Mas construa Parede de pedra E construa Também Uma Uma vala E faça Grande A torre Deve ser Grande também Faça ela Impositória Para que os inimigos Tenham medo Entendido Será que eu serei Realmente capaz De seguir os passos De Nobunaga Talvez possa ser Impossível Não Eu preciso Continuar Eu me tornarei O homem Para que todos Se curvam Assim como Nobunaga Foi Então O castelo Osaka Foi construído Tirando Inspirações De Azuchi Ele serviu Como um símbolo De grande Do grande Unificador A grande Estrutura Era uma visão Para Era uma visão Era uma visão De se contemplar E a opulência Dela Superava A de Azuchi É dito que Quando o Sorin Otomo De Bungo Veio visitar Ele não pôde Conter a sua De estar Impressionado Não tem lugar Não tem lugar Mais magnífico E mais incrível Em toda a terra Ah lá O Sorin Otomo Só está aqui Para falar isso No diálogo Para poder lembrar Que ele está aqui Porra Vamos lá Mais um incidente Yasuhide Gamow Muda seu nome Vamos ver Yasuhide Shuzaburo Gamow Mudou seu nome Para Ujisato O destino Da nação Está nas mãos De Lorde Ideoshi Agora Compartilhar um Kanji Ide Com um grande Unificador Pode ser Que eu acabe Insultando O nome dele Ah tá Yasuhide Hideoshi Ok Ele tem que mudar O nome Por causa disso Me dói descartar O nome Yasuhide Com o qual Lorde Nobunaga Me deu Quando eu cheguei Na idade certa Mas o mundo mudou Alguns podem Interpretar Meu nome A mudança Do meu nome Como uma tentativa De favorecer O Lorde Hideoshi Mas Eu não ligo Para essas fofocas Eu pegarei O nome Que mais se compara Com essa era Que mais combina Então Yasuhide Fez Com que o seu Kanji Ide Mudasse Para O do clã Gamow Que ele tinha usado Por gerações E se tornou Ujisato Foi assim que Ujisato Gamow Se tornou O oficial Dos estados Da era Que viria Que se viriam Depois Ok 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 senhor Senhor Senor Gamow Cadê o meu exército Que está vindo aqui Para ajudar Vamos ajudar aqui O território De mamãe Com o exército Do Mazamune Aqui Já militarizou Aqui Clã Kassai Eu quero manter Amizade com o clã Kassai Que é um clã Poderoso Aqui da região Vamos ver aqui Aliança Com o clã Kassai Acho que é a melhor Coisa Vai lá Mazamune Pronto Eloquência Aí Esses caras Eu posso até Casar Depois Uns personagens Ali Aqui vai demorar 35 dias Para militarizar Sempre demora Vamos ver a porradaria Rolar aqui Os nossos soldados A gente vai derrotar O cara Pronto Acabou Protegemos Os caras Aqui Está vindo uns caras Aqui Para atacar a gente Mas a gente vai Proteger os aliados Aqui E vai retomar O castelo Aqui Dada a agitação Ninguém pode lutar Por enquanto Eita Mais 3 Reersay Mais Reersay Do clã Toyotomi Vamos ler os 3 Vai Tem a ver com Clã Shosokabe A luta Continuada Pela liderança Sobre o clã Oda Seguindo o incidente Em Honodi Levou regiões A cercarem A capital Com muita É Com muita Gritaria Tirando vantagem Dessa oportunidade Mototika Chosokabe Lutou para unificar Shikoku Que era a ilha dele Eventualmente Hideyoshi Toyotomi Tomou controle Da capital Mas Mototika Se aliou A Liyasu Tokugawa Contra ele Na batalha De Komaki Nagakute Mesmo depois De fazer paz Com o Liyasu Hideyoshi Ainda estava Ciente de Shikoku E pediu A submissão Do clã Shosokabe Então O que Hideyoshi Fez Ele pediu Para que Shosokabe Desista Do controle Do território De Shikoku E dê para ele Como reconhecimento De Tosa Como um país O que Ele acha Que somos tolos Shikoku Foi ganha Pela força bruta O que Deveremos Entregar a ele Até mesmo Até mesmo O irmão Não pode suprimir A raiva dele Os Shosokabe Se recusaram A aceitar Os termos De Hideyoshi E rapidamente Fizeram um exército Para o conflito Que viria Eu não achei Que você Posse se render Tão fácil Mas Me desafiar Com um exército Você realmente É um morcego Em uma ilha Sem pássaros Os tempos mudam Desde Os tempos mudaram Desde o incidente Em Honode Não pense Que você Será o rei De Shikoku Para sempre Mudeu Hideyoshi Prontamente Mandou um exército Para conquistar Shikoku Chamando o clã Mori Para ajudar Kanbei Kuroda Foi Foi Confiado Com a vanguarda Do ataque E Hidenaga Toyotomi Apontado Como general Incluindo As tropas Do clã Mori Um exército É dito Que excedia Mais de 100 mil Homens Começava a marchar Para Shikoku Hideyoshi O grande Unificador Do Japão Não pude sonhar Com um oponente Melhor Não importa O quão grandioso Seja seu exército Nunca deixaremos Shikoku Ser invadida Por invasores Forasteiros Maluco O cara Vai pro pau O Shosokabe Vai pro pau Um incidente No clã Otomo Os últimos momentos De Dozetsu Caramba O Haikinimaru Vai morrer Dado sua bravura E lealdade Dozetsu Tashibana Teve o seu nome Levou o seu nome Para além Do clã Otomo Mas até mesmo O grande Dozetsu Morreu Morreu Para uma doença Na linha de frente Munetsuke Tashibana E John Takahashi Serviram o mesmo O mesmo lugar E desesperadamente Tentavam Administrar ajuda Mas talvez Por estarem muito velhos A doença A doença dele Só piorou Porque ele tava velho Piorou no caso John Eu estou muito grato Por tudo que você fez Mas parece que eu vou Deixar esse mundo Logo logo Tem algo que queira dizer? Por favor Saiba que não tenho Nada além de gratidão Por você Você fez muito Pelo clã Otomo Enquanto Munet Enquanto É Em relação A Munet Mas mais importante Eu peço Que você continue Olhando pelo clã Otomo Depois que eu me for Você tem minha palavra Mesmo que eu tenha Que quebrar o meu corpo Inteiro Eu farei isso Protegerei Otomo Munet Entendido Coloque meu corpo Em uma armadura E me enterre ali Em Anagawa Não ignore meu pedido Porque senão Eu vou me tornar Um demônio E não vou E não Não vou proteger Os Otomo Pai Lorde Dosetsu Que você descanse Em paz Um soldado Até o fim Tendo passado Quase toda a sua vida Na linha de frente Dosetsu Tashibana Encontrou seu fim Lá Lord John O que Munet Eu vou carregar O corpo do papai Até Tashibana Mas as terras O desejo dele Não foi de ser enterrado Aqui Eu estou ciente Mas homem algum Pode enterrar seu pai Num lugar como esse Maluco Que filho da puta Obedece seu pai Com a passagem dele Eu Munet Vou proteger os Otomo Assim como tal Eu farei com que meu pai Descanse Em Tashibana Faça como quiser Então Eu preciso me preparar Perdoe-me Mano que filho da puta Você se tornou um bom general E um homem ainda melhor Munet Que Agora eu suponho que Você não vai mais Me chamar de pai Mas Está tudo bem É assim que as coisas são O exército Otomo Liderado por Munet Que carregava o corpo De Dosetsu Para Para sua casa No templo Tachibana Os oficiais Lamentavam a morte Do seu líder e general E quietamente Observavam a procissão Do funeral Sem interferir E no mesmo tempo A morte de Dosetsu Também fez com que Vários oficiais Saíssem do clã Otomo Quer dizer Começar assim A tramar Contra o clã Otomo Caralho O clã Otomo Definhou Depois da morte Do cara Que merda Eu não gosto De ver De ver os Os caras Traindo um ao outro Não Memórias de Dosetsu Esse é o último Né Ah Quem é essa mulher Munet Shiga Tashibana Era o filho legítimo De John Takahashi Mas também Era Mas também Era genro De Dosetsu Tashibana Porque se casou Com sua filha Ginchio Eles nunca foram Abençoados com uma criança O que colocava Uma ferida Em sua relação Então não muito Depois da morte Do Dosetsu Eles se separaram Era Era dito que Os dois Não estavam Nos melhores Termos Que estranho Ver você Num lugar assim De fato A disposição A disposição Que ela mostra A disposição Que ela tem Agora De ser esperada Mesmo Ela adorava O Lorde Dosetsu Eu sinto muito Pelo seu pai Eu fiz o que eu pude Mas não foi o suficiente Eu ouvi que você Carregou o corpo dele Até Tachibanayama Sim Embora Embora tendo feito isso Eu fui contra os desejos Do seu pai O que ele pediu Ah Você não ouviu Hum Eu suponho que Ninguém queria te contar Seu pai ordenou Que enterrássemos O corpo dele No campo de batalha Me disseram que Não me disseram Nada do tipo Bom Eu desobedeci As ordens diretas dele Não é algo Que eu gostaria De revelar ao mundo Nem mesmo A filha dele Sua esposa Desculpe por ser Um marido tão Um marido tão Insensível Tinha mais alguma coisa Quer dizer O que ele disse Antes de morrer Bom Ele nos pediu Pra colocar a armadura nele Não Não isso Alguma coisa Que vocês dois falaram Seu pai e eu Desde que você chegou O papai estava com você O tempo todo Ele mal Prestava atenção em mim Hum Eu sinto uma raiva Inquieta Borbulhando Na superfície O que nós falamos Ele brigou comigo Por comer Por comer Como assim Sweetfish Por comer Muito peixe Doce Isso Ia me impedir De virar um samurai O que quer dizer Não se tornar samurai De acordo com ele Pegar um peixe Quer dizer Pegar e Rasgar o peixe De outra pessoa Não é como um samurai Come Eu não entendi Ele deve estar Enganando ela Ele disse Que eu seria inútil Isso certamente Soa como ele Outra Outra vez Eu estava Na estrada E eu pisei Em uma Eu pisei Eu Como assim Eu pisei Um Chestnut É um tipo De cavalo Não é Quer dizer Eu pisei Eu pisei Um espinho No caso E pedi Para que Uns membros Do clã Puxassem Para mim E o que aconteceu Ao sinal Do seu pai Um homem Um homem Veio Com toda a força Dele E puxou O espinho De dentro Do meu pé Pera aí Não Pera aí Pera aí Você está confusa Caralho Ao comando De seu pai O homem Veio até mim E enfiou o espinho Ainda mais No meu pé Seu pai Me disse Que um samurai Não deveria Não deveria chorar Quando está com dor Ah Ele tinha razão Um samurai Não grita Não chora Sim De fato É bom ver Que É bom ver Que você está Mais feliz Oh Mesmo Mesmo que seu pai Tenha ido embora Eu ainda estou aqui Por você Se precisar de mim Estiver solitária Vem até mim Eu não me sinto Solitária Ah É claro que não Estou feliz Em ouvir isso Eu pretendo Me esforçar Para ser um bom Guerreiro Assim como seu pai Era Eu espero Que você se cuide Também Até mais Então Carai Papai estava certo Sobre você Seu potencial Como samurai É sédio dele Mas pra mim Depois de se separar De Munetiga Ginchio Foi viver Na província De Shikugo No palácio Onde ela era Chamada de Lady Minyanaga O motivo Pelos dois Terem vivido Separadamente É Descrito como Discórdia Mas a nuância Do significado Da palavra Em relação aos dois Foi perdida com o tempo É Não tem como saber Se eles se odiavam De verdade Ou se eles só estavam Puto um com o outro Bom galera Eu vou encerrar Por aqui Ou a gente Toma o castelo Vamos tomar o castelo Rapidinho Vamos tomar o castelo Aqui Eu vou encerrar Por aqui Ae Pronto Agradeceram a gente Aqui Tomamos o castelo Ajudamos o clã Aqui de mamãe E é isso aí Mano Vejo vocês No próximo episódio Onde a gente vai Estar invadindo O castelo Do vizinho Aqui Do clã Iwaki E é isso aí Fui Comentem no vídeo Do clã Do clã Tá no vídeo Do clã Comentem no vídeo